Salve Boris! E no vídeo de hoje, meus amigos, viemos falar um pouco sobre um grande mestre da atualidade em nosso querido esporte no Brasil. Um homem que treinou nomes como Felipe Franco, Rafael Brandão, Gustavo Bico, Gabriel Zancanelli, Felipe Moraes, Fabrício Moreira, Japamor, dentre muitos outros grandes atletas. Hoje o papo é sobre Júlio Balestrin, falando um pouco sobre sua trajetória como atleta e treinador. Então, se você curte o Júlio, já vai deixando o seu like para ajudar na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e vamos lá! Não é segredo para ninguém que o Júlio Balestrin é considerado um mestre em território nacional. Afinal, quem não lembra da trajetória épica onde o Júlio levou o Rafael Brandão do amador até o nível profissional? Porém, na época, o que poucos sabiam era que o próprio Júlio já era pró e conquistou seu pró-card em uma época onde tudo era bem mais difícil. E o fato que pode comprovar isso é uma das grandes batalhas da carreira do Júlio. O ano era 2009. O show era Arnold Classic com o raio amador. E tivemos no mesmo palco que o Brazuca, nada mais nada menos que Holly Winkler e Lionel Bayek. E os três batalharam pelo pró-card daquele dia. O Júlio acabou ficando com o Trop 3, mas provou que tinha potencial para ser um grande atleta do Brasil. Lembrando que na época, segundo ele, ele mesmo se preparava sozinho sem nenhum treinador. Sendo que em 2008 ele tinha sido campeão brasileiro overall e campeão sul-americano overall. E foi assim que conseguiu chegar no Arnold Classic com o raio em 2009. Temos poucas imagens deste grande show do Júlio. Até porque na época, a mídia no esporte não era tão forte como nos dias atuais. Mas enfim, os anos se passaram e demos um salto para 2014. Onde o esporte estava começando a alcançar mais reconhecimento no Brasil. E tivemos o glorioso Arnold Classic Brasil Amador. Onde o Messi se consagrou campeão overall, se tornando mais um atleta profissional brasileiro na categoria Open. Lembrando que na época, ele era um de poucos pesos pesados profissionais na IFBB Pro. Júlio chegou até a competir antes profissionais naquele show. Mas ele acabou não se enquadrando no Top 6. Aquele Top 6 que tinha nomes como Juan Morel, Lionel Beyec e o vencedor da noite, Steve Cuco. Que são nomes mais conhecidos aí da atualidade. E para quem pensa que toda aquela torcida no Arnold Classic com o raio deste ano, para o Rafael Brandão, foi um ato de exclusividade. Se liga aí em um trecho épico da apresentação individual do Balestrin. Com a torcida indo à loucura, isso em 2014. Ele está estreando do Brasil, Júlio Balestrin. Ele está estreando do Brasil. E aí? O que é isso? Júlio Balestrin Daí em diante, vocês provavelmente começaram a acompanhar a trajetória do Júlio Balestrin No canal da Max Titânio, ainda mais no famoso quadro da época Diário de um Campeão Onde se iniciou a trajetória do até então desconhecido Rafael Brandão Sendo treinado pelo profissional IFPB Pro Júlio Balestrin Infelizmente, o Júlio sofreu com diversas lesões que atrapalharam demais a sua carreira E ele se focou mais no lado treinador E daí pra frente vocês já sabem o que houve Rafael Brandão se tornou Pro, o Fabrício Moreira se tornou Pro Além deles, Felipe Moraes, o Gustavo Bico, o Japa Morfo, o Gabriel Zancanelli E o próprio Felipe Franco já passaram pelas mãos do Balestra Mas voltando ao lado do atleta Em 2017 o Júlio até deu um indício que poderia voltar aos palcos Isso porque o Brandão e ele fecharam com o Patrick Tur Um treinador gringo E ele tinha três intenções de competir juntos O fato foi, Brandão competiu naquele ano no San Marino Pro E o Júlio não competiu E se eu me lembro bem, na época ele não ficou com o Patrick Tur mais E continuou seguindo suas próprias ideologias de treino, dieta e etc Em 2018 o Júlio começou a ser treinado por um coach da Oxygen no Kuwait E como vocês devem saber, lá a coisa é diferente Estão surgindo muitos atletas ótimos de lá E pra vocês terem noção, ele chegou até a treinar com o atual Olimpia Brando Curry E no tempo que passou por lá Enfim, o Júlio de 2019 passou por uma temporada lá fora Treinando e comendo com eles E evoluiu seu físico de uma forma absurda E foi liberado para finalmente voltar aos palcos Na categoria Open da Liga Profissional 2014 a 2019 Cinco anos depois O brasileiro estava de volta aos palcos no Chicago Pro E ele fez bonito Apresentando um físico bem condicionado e estético E apesar do resultado não ter sido um dos melhores Estar naquele palco já foi uma vitória para o Brazuca E depois disso, ele subiu no Vancouver Pro Com o físico ainda melhor E se enquadrou dentro do Top 10 O próprio Júlio já comentou Que o que mais falta pra ele perto dos caras É o volume E talvez ele migue pra Classic Physique em anos futuros Tudo vai depender da resposta do seu físico Mas é isso aí boys Esse foi um pequeno resumo sobre a trajetória do Balestrin De 2009 a 2019 Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se vocês querem mais vídeos sobre o Balestrin em 2020 Deixem aí nos comentários que vai lhe ajudar muito E aí? O que acharam da história e físicos do Júlio? Será que se não fossem as lesões Ele teria sido um dos melhores atletas Open da história do Brasil? Será que ele vai migrar pra Classic Physique? Comentem aí Boris, deixa o seu like pra ajudar na divulgação do vídeo Se inscreva no canal ativando o sininho pra receber os próximos vídeos E comenta aí também as suas críticas, sugestões E é claro a sua opinião sobre o vídeo Tamo junto! E é claro a sua opinião sobre o vídeo E é claro a sua opinião sobre o vídeo E é claro a sua opinião sobre o vídeo E é claro a sua opinião sobre o vídeo E é claro a sua opinião sobre o vídeo E é claro a sua opinião sobre o vídeo E é claro a sua opinião sobre o vídeo E é claro a sua opinião sobre o vídeo E é claro a sua opinião sobre o vídeo E é claro a sua opinião sobre o vídeo E é claro a sua opinião sobre o vídeo A CIDADE NO BRASIL